Olá, Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, como sempre, muito bom estar aqui com vocês. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês os nossos estudos bíblicos. Espero que tenha sido edificante para vocês participar dos nossos estudos. Espero que Deus te abençoe de uma forma grandiosa e que nessa nossa última aula sobre o Evangelho de João, calma, calma, não vamos encerrar os nossos vídeos, calma, eu sei que você quase ficou triste, brincadeira, mas é o último capítulo do Evangelho de João, capítulo de número 21, que nós vamos abordar nessa última aula sobre o Evangelho de João. Eu espero que o Senhor abençoe você e toda a sua família e que a graça de Deus alcance a cada um de vocês. Então, para isso, vamos orar antes de a gente iniciar a nossa aula. Bendito Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, te agradecemos pela bondade, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado e pelo teu imenso amor. Obrigado por esses que têm me ouvido, obrigado por esses que têm nos acompanhado, que o Senhor esteja com cada um deles, retribuindo o carinho, a atenção e o desejo de aprender a tua palavra. Que o Senhor abençoe, Senhor, eles, abençoe as suas famílias diante das dificuldades que tenhamos passado, se porventura aqueles que estão passando por dia de luto, que o Senhor conforte, console, anime os meus irmãos, aqueles que têm tido problema de saúde, que o Senhor dê saúde em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor é este que pode fazer coisas extraordinárias. Peço que o Senhor abençoe o trabalho dos meus irmãos, que o Senhor continue cuidando, suprindo as necessidades e nos dando capacidade para fazer a cada dia mais a tua vontade e o teu querer. Então, iniciamos hoje o encerramento do capítulo 21 do Evangelho de João. Antes da gente já ir para o texto, eu acho que seria interessante nós tentarmos, pelo menos, contextualizar a sequência que o próprio Evangelho dá para o texto. É importante lembrarmos que nós temos a morte de Jesus e após a morte de Jesus, a Maria Madalena entra lá no sepulcro, vai ao sepulcro e quando chega lá o sepulcro está vazio. Ela volta correndo para falar para os discípulos, o João e o Pedro, eles correm, chegam lá também e não veem o corpo de Jesus. Voltam sem saber o que aconteceu e depois Maria vai para lá para o sepulcro de novo, começa a chorar e os anjos aparecem para ela e perguntam, mulher, por que você está chorando? E ela continua por ali e de repente Jesus aparece, ela acha que é o jardineiro e diz, jardineiro, se você souber onde está ou para onde levar o corpo, você diga para a gente, me diga que eu vou buscar e ele chama Maria e aí ela reconhece Jesus. Depois, posteriormente, Jesus se manifesta para os discípulos, talvez ou provavelmente dentro de um cenáculo e Jesus diz para eles assim, olha, paz seja convosco. E se manifesta, eles reconhecem, Jesus se alegra, mas Tomé não estava presente e Tomé diz assim, eu não acredito, só se eu pôr a mão lá nas feridas de Jesus. E Jesus se apresenta posteriormente para Tomé no final do capítulo 20 e diz para Tomé o seguinte, olha, Tomé, põe as mãos aqui, põe os dedos aqui e seja crente, não seja incrédulo. E aí começa o capítulo 21. E depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberias, e manifestou-se assim, Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Cana da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e os outros dois discípulos, e outros dois discípulos que o evangelho não pretende dizer quem eram. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, e disse-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. É legal a gente perceber essa manifestação, e essas pessoas que estão aqui com Pedro, Tomé, Natanael, porque diante da ocasião eles têm essa iniciativa, ou seja, Pedro tem essa iniciativa de dizer, olha, nós deveríamos ir pescar, e vamos pescar, e com isso ele leva outras pessoas com ele. Pedro, Tiago e João, Então, a tríade desses atos extraordinários de Jesus, lá, Monte das Oliveiras, Monte da Transfiguração, aqueles que são chamados para estar com Jesus nos momentos mais críticos, estão aqui nesta ocasião e estão indo pescar. E é legal porque não dá para a gente entender a questão linear, se já tinha acontecido isso, se eles já tinham visto Jesus, se é um acontecimento cronológico. Mas o texto está dizendo que eles estão indo pescar. E Pedro tem essa iniciativa, leva os demais, e nessa ocasião eles passam a noite e não apanham nada. O evangelho de João narra a pesca maravilhosa no final do evangelho, após Jesus já ser ressuscitado. O evangelho de Lucas, não. O evangelho de Lucas narra a pesca maravilhosa, se eu não estou enganado, no capítulo 19 de Lucas, em que Jesus chega e dá a ordem para eles, dizendo assim, olha, vão, vai e pesca, e o Pedro responde, segundo a tua palavra, eu vou pescar. E aqui não, aqui eles perguntam, perguntam para eles se eles têm alguma coisa para comer, Jesus, e ele diz, olha, filhinho, tendes alguma coisa para comer, após passar a noite inteira pescando, não pescaram nada, não tem nada para comer, porque era o peixe que eles iam comer. E aí eles respondem, não. Então Jesus diz agora para eles, de novo, em comparação com o evangelho de Lucas, olha, lançai a rede do lado direito do barco, e lançareis, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Perceba como a gente precisa sempre tomar cuidado com a leitura que nós fazemos do texto. O que quer dizer multidão para nós hoje não é a multidão daquele tempo. 150 peixes para nós hoje nunca seria narrado como uma multidão de peixes. Nós, talvez, se fôssemos pescar hoje, e disséssemos, fizermos uma pesca, fizermos uma pesca maravilhosa, e pecamos uma multidão de peixes, não seriam 150, seria muito mais. Então, essas questões de comparação e de expressões precisam ser pescadas por nós, nos nossos estudos bíblicos. E aí ele vai dizer assim, ele lança, então, aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Uma coisa que nós já viemos dizendo, que eu acho que é importante você perceber, há uma ideia por trás do Evangelho de João, que fica clara e nítido, que o escritor tem essa pretensão de tratar João como uma evidência em relação aos outros discípulos, como aquele que Jesus amava, como aquele que estava reclinado no peito de Jesus, como aquele a quem tinha essa distinção afetiva em relação aos outros discípulos. Essa é uma perspectiva do Evangelho, daquele que está narrando, não é uma perspectiva que Jesus está dizendo, olha, este é o meu discípulo amado que tenho muito prazer. Jesus não faz esse tipo de acepção ou de preferência em relação aos outros discípulos. O que é que acontece aqui é um detalhe escrito, que eles colocam no texto por identificar João, essa pessoa que tinha essa afetividade com Jesus. e nesse texto que nós estamos lendo é ele que percebe quem é aquela pessoa que se manifesta, que inicialmente eles não tinham percebido que era Jesus. E Pedro olha e fica apavorado e singe-se com a túnica e se joga ao mar porque provavelmente estava no. E por questão de respeito, não deveria ficar no diante de Jesus e principalmente diante do seu mestre. E aí Pedro põe a túnica e volta e os outros discípulos foram e ajudaram a pesca e trouxeram os peixes para fora. Logo desceram para a terra e viram ali o quê? Peixes, um pão e uma brasa. Provavelmente Jesus estava ali fazendo um alimento, mesmo sem ter pescado nada. É interessante porque não diz como é que esses peixes foram parar dentro desse churrasco que Jesus está fazendo. Um churrasquinho com pão e com peixe. O que acontece é uma percepção que nós podemos ter diante dessa ocasião porque Jesus já tinha para eles alimento, mas Jesus diz assim, agora você traz o que vocês pegaram. Porque o que vocês pegaram foi a demonstração do poder de Jesus também diante dos peixes. Porque Jesus está dizendo, olha, vocês pescaram e por serem eles experientes na arte da pescaria, chegar para Jesus e se eles já tivessem identificado Jesus como quem era, um carpinteiro, dizer para eles o que deveria fazer é totalmente fora da lógica e da coerência alguém que não tem a experiência que um pescador tem no mar e na forma de se apanhar peixes é receber dicas de um carpinteiro. Mas eles, não, eles dizem, tá bom, nós vamos lá. jogaram e tiveram essa pesca extraordinária. Então, após isso, Jesus chama eles para comer e Jesus se alimenta com eles. Essa também é uma narrativa que é totalmente uma forma de nós percebermos essa demonstração de que Jesus, após ser ressurreto, não era um ser humano imaterial. Para a gente dizer assim, ah, ele só tinha alma, ele era semelhante a Deus, aos homens, mas não era homem, ele era um espírito desencarnado, nada disso. Jesus era um homem, portanto, Tomé conseguiu tocar as feridas, Maria Magdalena conseguiu abraçar Jesus, os discípulos viram Jesus, tocaram Jesus e Jesus agora se alimenta com eles. Essa é a demonstração narrativa de alguém que não é como as seitas do Ibnitas depois do século II ou no decorrer do século II de algumas diversas heresias que surgem para dizer que Jesus era um ser diferente dos homens. Está aqui uma demonstração. Se o apóstolo João está diante de um gnosticismo, se o escritor do evangelho de João está diante de um gnosticismo incipiente no final do primeiro século, ele está aqui tratando e deixando claro que ele não é um ser imaterial, ele é um homem encarnado que ressuscitou com um corpo glorificado que também se alimenta, por mais que seja isso muito complexo para que a gente compreenda. Mas essa é a terceira vez que Jesus se manifesta para os seus discípulos. É importante a gente ver a ação de Jesus no cotidiano dos discípulos, porque a gente tem uma preocupação e eu acho que é muito mais fácil pensar dessa forma, é pensar Jesus com uma preocupação espiritualizada, como dissemos na nossa última último bate-papo de quinta-feira, nós dissemos que às vezes as pessoas têm essa pretensão de dicotomizar a vida, dizendo assim, olha, não, Jesus serve para as questões financeiras, Jesus não serve para as questões, Jesus, desculpem, serve para as questões espirituais e não para o cotidiano da vida, mas Jesus vem e interfere na vida dos discípulos que estão indo pescar e aqui é interessante a gente refletir porque se eles estavam ali angustiados, preocupados com a relação à pesca, Jesus vem resolver um problema que não é um problema espiritual, que não é um problema que seja de ordem mística, Jesus vem para resolver um problema que era não ter peixe e não conseguimos pescar, Jesus diz assim, lança a rede do outro lado e Jesus como diz assim, olha, eu vou mandar o peixe para o peixe. Então, essa provisão de uma pesca maravilhosa e essa questão de Jesus estar presente, preocupado com as questões do nosso cotidiano, isso é para que eu e você glorifique ao Senhor, para saber que Jesus está agindo ativamente nas nossas vidas, potencializando, reorganizando, ressignificando, reconfigurando, trazendo de forma novas formas de vida e de existência após esse momento ressurreto de Jesus, Jesus ainda não está dizendo assim, não, agora eu atingi outro nível de espiritualidade, eu vou para o meu pai e vocês aí que se virem no dia a dia. Jesus vai interferir ali e fazer essa manifestação extraordinária da peça maravilhosa. Também, 150 peixes, pescados, 153 no caso de João, é coisa pouca, não é muita coisa para nós, mas para eles não, porque ele está dizendo que o barco quase que o fundou e eles precisavam demais, então o barquinho deles eram essas canoinhas para nós hoje. Não tínhamos navio de forma extraordinária que poderia pescar milhares de peixe. Nós temos aqui uma questão muito rudimentar e ainda o início dessas questões de pescaria. Mas o texto segue e chegou pois Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Antes da gente analisar a sequência do texto, perceba Jesus agora ressuscitado, sentado com ele e se alimentando. A gente não pode usar a expressão sentado à mesa, mas eles estão fazendo uma refeição, que é da ordem da comensalidade. Fernando que gosta de usar essa palavra. Essa palavra é de fato o ato de comer, em que eles se assentam para fazer esta refeição. E aí imaginemos Jesus com os discípulos lá no Lava Pés, no capítulo 13, sentado à mesa ensinando e agora Jesus morre, provavelmente os discípulos já tinham se sentado para comer sem Jesus e agora Jesus de novo sentado à mesa com o aspecto de um corpo glorificado, não com o aspecto, não com o corpo, eles percebendo o seu aspecto distinto e o 12 vai dizer assim, ninguém ousava perguntar quem estou sabendo que era o Senhor. Havia ali aquilo que chamam de assombro diante da magnitude de Jesus porque nós podemos dizer alguém que venceu a morte. Se sou eu, meus irmãos, eu acho que não daria nem tempo de comer, Jesus ia ter que fazer como a gente faz com as pessoas que vão atropelando, as perguntas, calma, calma, deixa eu comer primeiro, depois a gente vai responder as questões que vocês tiveram. Eu faria isso, como eu faço às vezes com meus filhos, calma, calma, pai acabou de chegar, fica um pouquinho quieto, vamos comer e depois a gente senta para conversar. Porque aí vai um atropelando o outro, imagina, Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e outros dois discípulos sentados à mesa vendo Jesus ressuscitado. Eu ia fazer tanta pergunta, meus irmãos, eu ia fazer tanta coisa, Jesus, mas peraí, como é que você ressuscitou? Jesus, depois você morreu, para onde você foi? Jesus, e agora o que a gente vai fazer sem o Senhor aqui? Então, você vai ficar com a gente, você vai embora, você não vai embora? Eu ia fazer Renato, vamos comer agora primeiro? Depois a gente vai resolver esse tipo de questão que você está fazendo. Mas eles estão ali todo mundo assombrado. O espanto era tanto, o temor era tanto que eles se sentam, mas peraí, a primeira questão era, a gente estava pescando, pescamos a noite inteira, não tinha peixe nenhum nesse rio aqui, não era uma coisa extraordinária, não estamos falando de oceano Atlântico, de uma coisa extraordinária que tinha, poderia ter um lugar onde a gente passou a noite inteira pescando e não tinha peixe, não, nós estamos falando de um rio pequeno, nós estamos falando de um lugar em que com certeza eles bateram a tarrafa, como alguns vão dizer, naquele espaço todo e não tinha peixe nenhum, e agora Jesus vem de manhã cedo e diz, olha, joguem do lado direito e o peixe vem e eles estão assim, e agora, o espanto da pesca maravilhosa, o espanto de Jesus ressuscitado em corpo glorificado ou a gente está na mesa sem palavras, está sentado com Jesus sem saber, não, nem pergunta nada, não pergunta porque a gente já não está entendendo o que a gente está vendo, a gente não consegue entender, se começar a perguntar aí que a gente não vai entender nada, então vamos ficar todo mundo quietinho aqui comendo, o peixe, o pão, e vamos contemplar o nosso assombro, vamos contemplar a grandiosidade disso e vamos desfrutar de forma contemplativa sem questionamento, e está todo mundo quieto, comendo quieto, de cabeça baixa, imagina os irmãos de cabeça baixa e de repente alguém fazia assim, dava uma olhadinha para Jesus e já voltava a comer o peixe, pegava um pedacinho de pão, dava mais uma olhadinha para Jesus e falava meu Deus, não vou perguntar, não vou perguntar, e aí eles comem e o texto segue, diz que é a terceira vez que Jesus se manifesta para eles, então segundo o texto não era a primeira vez que Jesus se manifestava, eles já tinham visto Jesus outras vezes, e o verso 15 vai dizer assim, depois de terem jantado, aqui olha, se a gente, se foi escrito de ordem cronológica, o que provavelmente não, mas se for, Jesus se apresenta de manhã cedo, eles se alimentam, eles fazem a pescaria, eles se alimentam, e agora eles estão jantando na noite, e aí pode ser que nesse período aí, surgiu um monte de perguntas, mas o 15, provavelmente, segundo o comentarista F.F. Bruce, ele vai dizer assim, olha, provavelmente, Jesus chamou Pedro e falou, olha, vamos, para ter um papo aqui descolado, nós dois, tira ele e sai para caminhar de uma forma mais particular, imagina, como é que a cabeça do Pedro está, Pedro negou Jesus, Pedro, três vezes, Pedro está totalmente deslocado da cena, daquele cara que era proeminente, daquele cara que era o falador, daquele cara que questionava, quando perguntava, era o primeiro que falava, aquela coisa toda na ocasião, Pedro não perguntou nada ainda para Jesus, Pedro está quieto, e aí, jantaram, Jesus disse a Simão Pedro, filha, ô, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes, e ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta os meus cordeirinhos, tornou-o a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me, amas-me, disse-lhe, o Senhor, disse-lhe Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me, Pedro se entristeceu, com certeza, Pedro se entristeceu, e disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas, na verdade, na verdade, te digo que quando eras moço, te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te singirá, e te levará para onde, tu não queres, então, e disse isto, significando com que morte haveria, de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe, segue-me, olha, olha, que, que passagem, conhecidíssima, e que passagem, extraordinária, né, que você vai ver, é, Jesus, tendo essa relação, com Pedro, há, diversas, formas de se interpretar, essa possibilidade, alguns vão dizer que, em algum momento, Jesus, Pedro, pergunta sobre, é, amamis, com a palavra ágapo, e em outras, é filéu, e, há essa, discussão, dentro desses dois termos, gregos, e há aquela questão, de que, Pedro vai dizer, que tem amizade, ama, e Jesus está perguntando, sobre o amor ágape, que seria um amor mais excelente, mas, dentro dessa ocasião, não, não há tanta essa preocupação, entre a amizade, o amor afetivo, ou esse amor, que é um amor, provavelmente, mais parecido, com o amor de Deus, mas, que não está implícito, na palavra, mas, sim, no sentido, desse contexto, mas, o contexto de Pedro, não está, relacionado, entre, o ágape, que era o amor de Deus, como muitos, disseminam, e o filéu, como, uma palavra mais, afetiva, e uma palavra mais, relacionada, à amizade, o que está, implícito, dentro dessa relação, é a questão, de que Jesus e Pedro, Jesus vai ter, uma questão, é, de restauração, de Pedro, é como se o Pedro, tivesse, na sua própria consciência, achado, que, porque negou Jesus, não teria mais, esse lugar, entre os discípulos, de Jesus, e Jesus está dizendo assim, você me ama, e a partir, da sua afirmação, Jesus está dizendo, já que você está dizendo, que me ama, cuida, dos meus cordeirinhos, apacenta, as minhas ovelhas, e, de novo, apacenta, as minhas ovelhas, olha, que interessante, Jesus está dizendo assim, a demonstração, do seu amor, por mim, não é você, não ter me negado, lá na cruz, não é você, mostrar alguma coisa, para mim, a demonstração, desse amor, é você, apacentar, aqueles, que são meus, olha, a relação, totalmente, distinta, olha, a relação, que Jesus está falando, se você, quer mostrar, para mim, que você, me ama, você, cuida dos meus, porque, não tem mais, o que fazer, para mim, ou por mim, que vai interferir, em alguma coisa, na verdade, Deus está, pretendendo, demonstrar, para ele, que Deus, não, 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 está levando em conta, a relação, do que ele fez, como ele está, levando na sua consciência, porque, provavelmente, Pedro vem, se, entristecendo, Pedro vem, remoendo, porque, com certeza, meus irmãos, dentro dessa lógica, dessa questão, óbvia, alguém está, que disse, para Jesus, que o amaria, e que iria com ele, até a morte, está ali, preocupado, rouba, uma pessoa, que faz votos, para alguém, dizendo, você fiel, até a morte, nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar, e no meio da caminhada, deixa de amar, no meio da caminhada, deixa de, de estar com a pessoa, e você põe, na sua cabeça, e você fala assim, poxa, mas um dia, eu disse, que não faria isso, um dia, eu disse, que nunca te abandonaria, e por mais, que tem diversos motivos, que pode levar, qualquer um, a fazer esse tipo de coisa, a pessoa, coloca, mas, eu não consegui fazer, e o Pedro, com certeza, e por isso, o Pedro, se entristece, quando Jesus pergunta, para a terceira vez, Pedro, você me ama, e ele vai dizer, Senhor, olha aí, eu, é como se ele dissesse, eu não sei de nada, porque quando eu disse, que te amava, o Senhor Jesus disse assim, Pedro, você sabe de nada, Pedro, você vai me negar, três vezes ainda, e ele está dizendo assim, Pedro, Senhor, se eu te amo, o Senhor é quem sabe, ele está dizendo, então, mesmo assim, apacenta as minhas ovelhas, perceba que o amor, que Deus quer, que a gente demonstre, por ele, Deus não quer, que a gente faça, por ele, Deus quer, que a gente faça, pelos outros, então, já que me amas, então, ame os outros, ou ame as minhas ovelhas, apacente ele, guie eles, cuide deles, dê alimento para eles, olha, olha, como a lógica de Jesus, não, não faz relação, porque é lindo, quando você ama alguém, e essa pessoa, cuida daqueles, que você também ama, e aí você consegue, analisar e falar assim, poxa, eu amo tanto essa pessoa, meu filho, minha mulher, e quando alguém diz que me ama, e maltrata os meus, é esquisito, você fala, poxa, mas, como é que essa pessoa, diz que ama, e gosta muito, ou tem uma amizade, muito grande por mim, e não se dá com a minha mulher, e não ama meus filhos, é uma questão representativa, não é representativa, porque quando você vê a mulher de alguém, é para você ver a pessoa, quando você vê o filho de alguém, é para você ter refletido a imagem, olha, eu preciso cuidar dessa criança, dessa pessoa, porque ela, ela é a memória, que eu tenho de um, de uma pessoa, que é muito querida, para mim, se ela faleceu, então a gente diz, poxa, eu tenho a memória do seu pai, então, eu vou te tratar, como eu trataria seu pai, e quando a gente olha, para aqueles que são feitos, a imagem e semelhança de Cristo, e desprezamos, é porque a gente não ama, a imagem refletida na pessoa, a gente fecha os olhos, para isso, e a gente não leva em consideração, que amar a Deus, é amar aonde, a imagem de Cristo reflete, amar aonde, a imagem do Senhor reflete, é cuidar daquilo, que é refletida, a imagem de Cristo, então, quando lá no Éden, já está, no Jardim do Éden, no livro do Gênesis, que ele vai dizer, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, a nossa incapacidade, de apacentar, e de cuidar pessoas, que refletem a imagem de Cristo, nós estamos fazendo, com que, isso daqui, que Jesus pede, para Pedro, seja negado, nós estamos negando, um pedido de Cristo, quando dizemos, que o amamos, você ama Cristo, é capaz, de apacentar, os seus cordeirinhos, você é capaz, de apacentar, as suas ovelhas, essa é a demonstração, do amor, que Jesus está pedindo, porque, a partir da pergunta, que Jesus faz, Pedro responde, quando Pedro responde, há uma, uma ordem, já que você me ama, então, apacente, os meus cordeirinhos, então, na minha resposta, dada a Deus, diante da sua pergunta, se eu me, se eu amo, há uma implicação, na minha resposta, a implicação é, cuide, dos meus, cuide, da minha imagem, e semelhança, cuide, daqueles, que refletem, a imagem, dada por Deus, veja, que é muito mais complexo, do que simplesmente, analisar, sobre a ótica, ou a perspectiva, de nós, pensarmos, Cristo, simplesmente, com uma questão, superficial, pensamos, Cristo, a partir, da imagem, refletida, que são as pessoas, e aí, nós temos que dizer, não, ao preconceito, não, ao racismo, não, a discriminação, social, a todas essas coisas, que nos fazem, virar as costas, para a imagem, refletida de Deus, nas pessoas, porque ele está dizendo, são meus, as, os cordeirinhos, são minhas, as ovelhas, e de novo, ele vai dizer, são minhas, as ovelhas, e aquilo que me pertence, é aquilo que traz, a minha, imagem, refletida, porque faz memória, é meu, então, quando alguém passa, e diz assim, fulano tem um carro, igual aquele, você já identifica, a imagem da pessoa, quando é chamado, pelo nome, fulano de tal, já a gente identifica, então, ele está dizendo, a mesma coisa, então, você ama Jesus, cuide, daquilo que é, refletido, a imagem de Jesus, ou seja, zele, tenha apreço, pela, pelo aquilo que reflete, a imagem, e semelhança de Cristo, então, na sequência, ele vai dizer, olha, vai, vai haver um dia, que vão levar você, para onde você não quer, provavelmente, como nós lemos, é a forma, pela qual Jesus, Pedro, seria morto, mas, na sequência, ele vai dizer, e Pedro, voltando, se viu, que o seguia, aquele discípulo, a quem Jesus amava, e que, na ceia, se recostava, também, sobre o seu peito, e o que dissera, o Senhor, é, quem é que, te ar de traia, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique, até que eu venha, que te importa a ti, segue-me, tu, divulgou-se, pois, entre os irmãos, este dito, que aquele discípulo, não havia de morrer, Jesus, porém, não lhe disse, que não morreria, mas, se eu quero que ele fique, até que eu venha, que te importa a ti, este, é o discípulo, discípulo, que testifica destas coisas, e as escreve, e sabendo, que o seu testemunho, é verdadeiro, há, porém, ainda, muitas outras coisas, que Jesus fez, e se cada uma delas, das quais, fossem escritas, cuido, que nem ainda, o mundo todo, poderia conter os livros, que se escrevessem, amém, perceba aqui, há diversos exageros, aqui, Jesus fez tanta coisa, que não caberia, na terra, de tantos livros, isso é uma figura, de linguagem, chamada hipérbole, que é um exagero, nós vemos Jesus, criando toda essa perspectiva, e falando sobre, as possíveis mortes, de João, e de Pedro, que provavelmente, viriam, posteriormente, e toda essa preocupação, e esse diálogo, em que João, não morreria, é mais uma tradição, trazida, para o texto bíblico, então, é importantíssimo, nós encerramos agora, nossas leituras, sobre, o evangelho de João, eu espero muito, que tenha sido, edificante para você, tenha sido edificante, como tem sido para mim, diversas reflexões, fizemos, vamos escolher, mais alguns textos, para nós continuarmos, refletindo, provavelmente, algum texto bíblico, seja evangelho, ou cartas, ou atos dos apóstolos, que nós pretendemos, continuar compartilhando, com vocês, espero, que você deixe, aí, o seu joinha, que você também, compartilhe, e que nós, possamos juntos, continuar, na caminhada, cristã, que Deus abençoe você, que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua família, e espero que você continue conosco, e se Deus quiser, iniciaremos, mais algumas outras séries, de estudo bíblico, um grande abraço a você, que Deus te abençoe, e continue conosco, eu quero orar, agradecendo a Deus, Senhor Jesus, mais uma vez, encerramos uma série, de estudos bíblicos, eu peço, que a bênção do Senhor, esteja sobre cada um, dos meus irmãos, que tem estado comigo, tem me ouvido, tem acompanhado, as nossas reflexões, no texto bíblico, que a graça do Senhor, esteja sobre os meus irmãos, que o teu cuidado, a tua direção, e as tuas bênçãos, esteja com cada um, dos meus irmãos, que o Senhor abençoe, as minhas irmãs, e que o Senhor, esteja os protegendo, os livrando do mal, e nos dando saúde, nos dando força, e nos dando ânimo, que venhamos a ser estes, que conhecem o Senhor, que demonstram o amor por Deus, a partir da relação com o outro, e que o Senhor nos faça, cada dia a mais, ter o amor de Cristo, sendo derramado, em nossos corações, eu quero lhe agradecer Senhor, pelas tuas bênçãos, e pedir que o Senhor, permaneça conosco, para a glória do teu santo nome, então, meus irmãos, muito obrigado, que Deus lhe abençoe, que a graça de Jesus, o amor de Deus, e a presença do Santo Espírito Santo, esteja com todos vocês, até breve, Deus abençoe.